Durante a solenidade foi assinado o termo de cooperação mútua para a continuidade dos projetos Florestinha da Polícia Militar Ambiental, Bombeiros do Amanhã e Banda Mirim da Polícia Militar. Os três projetos são realizados em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Não tem recurso direto, mas nós mantemos como alimentação, vale transporte para as crianças da Banda Mirim, nós temos o produto de limpeza e alguns profissionais que colaboram junto desses projetos. Na ocasião foi oficializada a entrega de uniformes para as 300 crianças e adolescentes que são beneficiados pelos projetos. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, foram investidos R$ 24.610 para a aquisição dos uniformes. É fundamental, porque as crianças têm orgulho desse uniforme, porque o Florestinha é baseado na disciplina e hierarquia, e lá a gente tem as promoções. Essa disciplina que eles aprendem lá muda comportamento, muda comportamento na escola, muda comportamento no lar. A entrega de uniformes para os projetos sociais era esperada desde as trocas de gestão entre Bernal e Olarte. Agora quem ainda espera novos uniformes são os alunos da Rede Municipal de Ensino, que começaram a estudar no dia 15 de fevereiro e até agora não receberam os kits escolares nem os uniformes. Já estão quase prontos, assim que concluir nós faremos a entrega dentro de no máximo 20 dias. Porque houve dificuldade na licitação, mas já superamos as dificuldades. No ano passado, durante a gestão de Gilmar Olarte, a entrega de uniformes para os 95 mil alunos da Rede Municipal também ocorreu com atraso. Foi no mês de abril, quase 100 dias após o início das aulas. O investimento foi de quase 5 milhões de reais. O investimento foi de quase 5 milhões de reais.